Hoje, nós temos o encontro dos cais do Nordeste. Nós tivemos um problema com a projeção do PowerPoint. Então, vamos iniciar com o Norte. Tudo bem? Bom dia. Venho representando o Acre como assessora pedagógica da Coordenação do Ensino Especial. Essa função da assessoria tem dois anos. E nós vamos tentar cumprir esses dez minutos, numa apresentação recente que nós fizemos lá na Universidade Federal do Acre, com um pouco do que nós temos hoje no CAIS Acre. Essa missão cumpre aquele designado no projeto inicial do CAIS, de 2005, que foi a nossa realidade de Acre. Nós iniciamos em 2005. A questão de difusão da Libras, o trabalho de multiplicação da Libras em todo o Estado, ajuda a organização do sistema público estadual para receber esses alunos na rede. O objetivo geral também vem dentro da proposta da política, promover a política da educação, inclusive, o atendimento às necessidades do aluno surdo, com deficiência auditiva e dos alunos surdos cegos, valorizando a diversidade linguística dos mesmos. E o que acontece no Acre, a nossa fragilidade hoje está nesse grupo do surdo cego. Infelizmente, o CAIS Acre, enquanto hoje trabalha com a questão da formação do público profissional, nós temos essa defasagem. No CAIS, Rio Branco, no CAIS Acre, nós não temos ninguém que faça o trabalho com a surdo cegueira. Então, estamos com essa defasagem. E é uma observação também que nós temos lá no Acre o CAIS da rede estadual, que é o que eu estou representando, e o CAIS municipal, que surgiu agora em 2014, e aí ele é do município. Então, ele atende esse público da educação infantil e séries iniciais. Aí o Estado fica com o fundamental 2 e médio. Porém, nós temos, por exemplo, nos municípios, as séries iniciais também ficam na nossa responsabilidade. Então, na capital, tem esse diferencial do CAIS estadual e do CAIS municipal com esse público. A estrutura atual é da coordenação geral, o apoio administrativo e o núcleo de formação. Que vocês têm aquela questão que eram cinco núcleos, e hoje nós estamos só com um. O trabalho está voltado para cursos, curso básico, para a sala de recurso multifuncional, o AEE. Curso intermediário, também... No intermediário, já entra a comunidade em geral. O curso básico saiu do CAIS. Esse que é para o público geral, para a família, não está mais dentro do CAIS. Lá nós temos o centro de línguas, que é uma escola de inglês, francês, e a Libras entrou para o CEL, porque é o centro de línguas. Então, nós ficamos com o curso básico somente para profissionais da rede. E aí nós entramos para atender tudo no intermediário. E aí o que acontece? Teve uma difusão em outras instituições, Instituto Federal, a Universidade Federal, o CAIS Municipal, a igreja, enfim, tem outras instituições que oferecem curso básico. E nós temos só o intermediário. E aí, quando chega nesse intermediário, por exemplo, esse ano, a gente teve um problema de reprovação, que a gente trabalha com avaliação para dar sequência ao curso. E, com esse diferencial, a gente percebeu que há uma fragilidade nessa formação básica. E chega lá no CAIS, que é a instituição pioneira, que tem um trabalho mais fortalecido no Estado, e a gente deu de cara com esse problema. Com uma base fragilizada, e aí, quando chega no intermediário, a gente tem que rever as aulas, tem que adaptar o material por conta do público que vem chegando com diferença. E aí vem a terceira etapa da nossa formação, é o curso de tradutor-intérprete, cada curso de 120 horas. E vem o curso de metodologia para ensino da Libras. Esse curso é só para jovens surdos que pretendem trabalhar na educação de surdos. E ele tem o nível... o nível médio. Então, ele busca o CAIS para fazer um curso para atender a rede. Nós já temos o Letras Libras lá pela universidade, mas a gente ainda atende, com esse curso de metodologia, a formação de instrutores, que é aquele pessoal de nível básico, de nível médio, e consegue absorver, a rede consegue absorver esses profissionais como instrutores. E o curso de português como segunda língua para surdos. É uma iniciativa pioneira esse ano. O CAISAC nunca trabalhou com alunos. Sempre foi, diretamente, que eu quero dizer, sempre foi o trabalho indireto. E esse ano é a primeira vez que a gente está trabalhando diretamente com aluno. pela fragilidade nas escolas. Porque, hoje, o professor do AEC tem que ensinar Libras e português como segunda língua. Eles estão nas escolas. Nossa inclusão lá foi 100%. A escola de surdos fechou em 2012. E todos os alunos estão na rede. E aí ficou na responsabilidade da escola trazer esses profissionais do CAIS forma, traz esses profissionais para a rede e faz esse trabalho. Porém, com essa inclusão 100%, as nossas salas são caracterizadas generalistas, que atendem a todas as deficiências. E aí, para cumprir os três momentos do AEC, ensino de Libras, ensino com Libras e ensino de português como segunda língua, o professor do AEC não dá conta. E aí, a gente está vendo uma geração de surdos sem uma fluência na Libras e sem fluência no português. Aí, voltaram para o CAIS. O que a gente vai fazer? Vamos trazer esses alunos aqui. Porém, está um público pequeno, muito tímido, mas a gente está trazendo para, pelo menos, tentar reverter um pouco essa problemática. Eu já estou vendo ali o horário. Também na formação continuada. Ali era curso que gera o certificado de 120 horas. Aqui, a formação continuada, profissionais da rede, que aí tem a formação continuada para o tradutor e intérprete, para o professor do AEE e para o professor de Libras. Professor de Libras, nós temos, em Rio Branco, nós temos cinco professores. Aí, esses cinco professores, um contrato dele, ele quebra para atender três escolas. então, é muito difícil. É um grupo, esse ano de 2018, veio, está no nosso curso de metodologia, e aí eles ficaram muito... que foi a primeira vez que aconteceu esse corte de contrato. E aí, mais uma vez, o CAIS entra para dar um apoio para esse profissional. Então, a formação continuada é para professores da rede, já esses três módulos. e as oficinas. A oficina é um trabalho do CAIS desde o início, lá em 2005. Ele atende as escolas que têm alunos surdos. E aí, como eu falei, não é toda escola que tem um profissional apto para fazer o trabalho, aí o CAIS entra para fazer o ensino de Libras. Aí, esse ensino de Libras é complicado, porque o aluno está na inclusão. Então, fica aquela coisa... A gente ensina com metodologia de L2. O aluno surdo está lá, mas porque a maioria é ouvinte, aí o trabalho que é feito nessa oficina entra como L2, que é para o público ouvinte. Mas é uma forma de chegar na escola, abrir as portas para a gente e fazer o trabalho. E a oficina de orientação ao atendimento, ela fala, no modo geral, o atendimento do aluno surdo. que a gente vai para o interior, a gente consegue fazer parceria com alguns municípios, e aí ele consegue... Ele arca com a despesa do pessoal do CAIS e ir para lá administrar essa oficina, que é oficina de 20 horas, oficina de 40 horas. Quando o município quer abraçar mesmo, aí a gente consegue fazer uma de 80 horas. Uma oficina de... Aqui já vira um curso de 80 horas. Essa é a equipe CAIS 2018. Não é muita... Já foi bem grande, mas hoje é... Aqui está faltando, acho que umas três pessoas. Aqui, de amarelo, é a nossa coordenadora, Socorro Rodrigues, que, infelizmente, não pôde participar, mas manda um abraço para todas, todos. o curso de português como segunda língua. A turminha ali são as professoras que fazem o trabalho do português como segunda língua. Mais uma vez, esse aqui é o grupo de professores da rede. Só o professor de laia. Esse aqui é só uma turma, nós temos uma outra turma. Aqui, a formação continuada. Esse aqui é uma parte do grupo de intérpretes, que a gente percebe que tem estados que têm... Nós temos hoje mais de 100 intérpretes. Na capital, a gente está com 78. Porque, como eu falei, a nossa política é a inclusão total. E aí o Ministério Público foi em cima mesmo do Estado. Tem as denúncias, o aluno é matriculado, tem que ter um intérprete. Agora, é como eu estava explicando para os colegas ali. Nós temos uma dificuldade. Ele entra com o título, a nomenclatura, tradutor e intérprete. Mas muitos só têm curso básico. No interior, pior ainda. No interior, nós chegamos a encontrar uma pessoa que tinha um curso de 60 horas e estava com o contrato de intérprete. Então, a fragilidade, que a gente fala na valorização da língua, na estrutura, profundidade, gramatical dessa língua, mas a gente se depara com isso. Nós temos a pressão do Ministério Público. Faz o Estado trabalhar, porém, o Estado, para satisfazer o Ministério Público, acontecem essas contratações que comprometem todo o nosso objetivo maior com a educação do sul. Aqui, ah, sim, esse da fotografia, é a formação continuada que a gente faz para... É um grupo que tem de arte e educação do Instituto Dom Bosco, lá de Rio Branco, e é com música. Para trabalhar no intérprete, a parte da dramaticidade, para trabalhar com teatro, para trabalhar com música. Porque, às vezes, a professora chega com a musiquinha que está e o intérprete fica tímido, fica meio que... E a gente busca fazer um trabalho bem variado com entradas de outros profissionais. Esse aqui é só um exemplo. A gente convida de professores da universidade e de outras instituições para fortalecer o nosso trabalho de formação continuada. Curso básico, sala de recursos multifuncionais, só para professores. Aqui é o nosso colega Emerson, um dos professores. Curso intermediário. A procura... Não consegui colocar, eu dei um problema antes. O público, a busca que tem dos nossos cursos, na matrícula. é briga, o pessoal vai no dia anterior para conseguir vaga para fazer esse curso. Aqui, tradutor e intérprete, 120 horas, que fica naquela... Mas a nossa sequência é curso básico, 120 horas, curso intermediário, 120 horas, curso intérprete, 120 horas. Português, aqui. Essa aqui é a turminha de surdos da rede. A primeira turma... Esses daqui são matriculados na rede. Porque nós temos outra turma também de surdos, mas da noite. Esses são que já concluíram, que fazem EJA, que já estão no mercado de trabalho, que são os mais velhos. De manhã, a gente tem a turma dos pequenos, dos adolescentes, e à noite, a gente tem dos adultos surdos, que é considerado fora de rede. Ou seja, não tem mais matrícula. porque o trabalho do CAIS, a prioridade é atender a rede. E a gente tem dificuldade de trabalhar com aluno fora da rede. Por exemplo, fazer um pré-ENEM ou fazer uma atividade dessa de português como segunda língua para surdo, é porque a necessidade foi muito grande. Aí a gente pegou a carona desse da manhã, que são alunos da rede, e colocamos a turma da noite. Então, a gente conseguiu entrar por aí. Porque a prioridade é o vínculo de matrícula com a rede. Então, quando ele está fora da rede, já que ele já concluiu o estudo, ou então, que chegou do interior e está, de bobeira, e quer uma aproximação com o CAIS, é muito difícil. Mas a gente conseguiu esse ano com essa turma. O metodologia, jovens surdos que fazem o trabalho buscando entrar na profissão como instrutores. aqui a oficina, o trabalho que eu estava falando anteriormente, que vai para as escolas, a gente já tem de hoje 70... Não, diminuiu um pouco, mas está em torno de 68 escolas. Com o trabalho de oficina, que essa oficina, ela é 30 minutos. a ilha se desloca do seu transporte mesmo. Não tem um transporte que vai levar eles. Então, acaba que esse deslocamento perde tempo e, às vezes, não é todo mundo que quer. Ah, porque o bairro estava perigoso, eu fiquei com medo. Enfim, é um trabalho que a gente vem já de muito tempo, mas a gente tem retorno porque é esse contato com muitas vezes, é o primeiro contato da criança surda com um adulto surdo. É quando a oficina chega nessa escola. A trajetória, a nossa inauguração institucionalização, enquanto documento, foi em 2005, com os núcleos de formação, apoio pedagógico, tecnologia e de convivência. O de tecnologia, oficialmente, nunca foi aquela estrutura, como estava no documento, para a produção de vídeos, para aquela coisa toda. A gente ficou deficitária nesse aí. Em 2012, a escola fechou e foi quando veio a questão da inclusão total. Então, todos os alunos que estavam na escola foram para a rede e aí veio essa dificuldade com essa questão das idades, educação infantil, as séries iniciais e o fundamental e o fundamental 2 e médio. E aí o CAIS... Deixe-me ver se eu anotei aqui. Em 2014, o trabalho foi em cima da inclusão. E aí o que aconteceu? A gente tinha que contratar mais para a rede e aí aconteceu o quê? A redução no CAIS. E, se nós tínhamos os cinco núcleos, nós ficamos só com o de formação continuada, que aí veio o trabalho junto com a família, o trabalho do núcleo de convivência que era mercado de trabalho e com as famílias ficou fragilizado. Hoje, as famílias em pequenas reuniões nas escolas que, às vezes, eles convidam a gente, do CAIS, para fazer a entrada, mas fragiliza. E, em 2017, o projeto Classe Bilingue. Veja bem, com tudo isso, saíram das escolas especiais e aí a gente trabalhando nesse projeto que, em 2018, que era para acontecer a primeira classe bilíngue. O que aconteceu? No projeto, a gente fazendo reunião com o Conselho Estadual de Educação. São poucos surdos e o nosso projeto é vislubrando as séries iniciais. A gente quer trazer esses alunos para ficarem em salas exclusivas de surdos para que eles cheguem lá no sexto ano para ter a presença do intérprete com a Libras com essa aprendizagem da Libras, porque ele está chegando sem. Contrata a intérprete, chega lá a intérprete, mas o que eu vou fazer que o aluno que está lá na escola não sabe Libras? Aí a gente precisa fortalecer esses séries iniciais e aí, por isso, da classe bilíngue. Porém, chama as famílias. Fizemos a reunião com as famílias e agora você quer polarizar. Eles estão todos separados, regionais diferentes, poucos. A gente identificou 16 alunos. Nesse ciclo de séries iniciais, ficou dessa forma. Então, para essa família deixar a matrícula lá perto da casa dele e ir para essa escola de classe bilíngue, as famílias não aceitaram. Então, a primeira classe bilíngue ainda não abriu. Concluímos o projeto, fizemos contato com a família, mas não foi possível. E aí, o CAIS de Cruzeiro do Sul, que é a segunda maior cidade do Acre, foi inaugurado esse ano. E a central de interpretação, ela tem essas parcerias, mas o profissional é contratado pela Secretaria de Educação. Então, acaba que eles são, o contrato deles, do vírgula empregatício, é com a Secretaria de Educação. Então, eles ficam como se fossem anexos ao CAIS, a central do intérprete. E aí, tem a de Rio Branco e a de Cruzeiro do Sul, que foi em 2017 também. Então, só um pequeno... A língua é a chave para o coração de um povo. Se perdemos a chave, perdemos o povo. Se guardamos a chave em lugar seguro, como um tesouro, abriremos as portas para as riquezas incalculáveis, riquezas que jamais poderiam ser imaginadas para o outro lado da porta. Obrigada. Dez minutos é... Mas eu consegui, consegui? Desculpa, gente, mas é isso. A gente se empolga. Obrigada.